Já gastamos uns duzentos e poucos dólares aí e só veio tranqueira, aí mano, eu tô falando rapaziada, é isso que eu tô falando, mano, acabou o vídeo por aqui, olha isso aqui, bom pessoal, estamos aqui no que drop pra mais um vídeo, só que desta vez eu tô testando webcam porque eu estou afim de testar o que drop da forma mais séria possível, que é basicamente, muitas pessoas me pedem pra me ensinar como ganhar skins, como conseguir um depósito positivo, o que seria um depósito positivo? Depostar no que drop e sair lucrando absurdamente, se é possível fazer isso, mano, eu vou ensinar pra vocês algumas coisas nesse vídeo, tá bom? E é o seguinte, galera, quem tiver chegando por aqui agora, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante, tá bom? Pra ajudar o canal e fortalecer, e se caso você for vir aqui no que drop, lembra que é um site maior, despais, 18 anos, você precisa ter responsabilidade, que você pode perder, você pode ganhar, tanto aqui quanto na Valve, mas aqui no que drop ainda é bem melhor que no próprio jogo, cara, vocês acreditam? É impressionante, mas é verdade. Bom, é o seguinte, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar brincar com as caixas pra ganhar facas, facas top, porque não adianta, tem muita gente que fala dele, eu abro a caixa da Knife e não ganho nada, ou ganho uma shadow horrorosa, ou ganho outra skin horrorosa, então eu vou mostrar pra vocês o que eu utilizo aqui, né, pra gente sair lucrando um pouco melhor. Olha, a primeira coisa, rapaziada, é abrir caixas que são nem mais de 100 dólares, é a Serpent, por exemplo, eu já ganhei skins aqui na Serpent, tipo, mano, imensurável, cara, sério, eu já peguei skins muito fantásticos, já peguei Karambit Murble Fade de 1.700 dólares nesta caixa, já peguei também a WP Medusa nessa caixa, Lightning Strike, tá vendo, e ela é apenas 59,95, mano, então é algo que na minha concepção vale muito a pena, tá? Bom, vamos lá então, pessoal, vou abrir uma aqui, vamos ver de qual é que é, como é que vai ficar. Olha, não veio muito legal, tá bom, pessoal, começou com a Buzzle Kill, tá? Mas é normal, pessoal, nem sempre você vai sair lucrando muito não, tá? Você tem que entender que essa caixa é meio que all-in, então, mesmo ela vindo pouco assim, se ela pagar, ela vai pagar absurdo, entendeu? A gente já gastou 100 dólares, vamos ver se a gente gasta, hum, nossa, vim se apossei, né, mano? Seria o canal, 8 dólares, não veio bom, tá? Tamo meio cunho, tamo zicado. Quarta caixa, mas a gente tem que ter paciência, o segredo é paciência, tá bom? Ó, 26 dólares também não tá bom não, mano, já gastamos uns 200 e poucos dólares aí, e só veio tranqueira aí, mano, eu tô falando, rapaziada, é isso que eu tô falando. Mano, acabou o vídeo por aqui, viado, cê é louco, mano. Olha isso aqui, viado, eu não posso gritar, mano. Mas olha isso aqui, carambite slower, eu tô falando, mano, cês têm que seguir a cal, mano. Essa é a primeira vez que eu ganho, cara. 1.700 dólares, acho que eu vou até pegar essa faca, porque senão eu vou fazer um sorteio pra vocês, rapaziada. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Caraca, mano, vou continuar abrindo. Nossa, olha o meu saldo, viado, ficou fora do normal, velho. Cê é louco, tá vendo? Veio muitos itens ruins, mas em algumas caixas eu ia conseguir dropar um item muito bom, pessoal. Olha isso, velho. Vamos continuar aqui, tá bom? Lembrando, pessoal, que tudo é um risco. Do mesmo jeito que eu ganhei aqui, eu poderia estar perdendo igual eu tô perdendo agora, tá ligado? Então tem muita chance de você ganhar, mas também tem muita chance de você perder. Então é coisa meio embananada. Olha, tá dando bem ruimzinho, mas quando paga, tá pagando salgado, mano. Tomara que pague mais um item bem legal pra gente, tá? Veio o imperador. Veio muito bom, não tá muito legal não, pessoal. Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. A gente lucrou também muito nessa caixa, né? Agora a gente basicamente acabou com a graça dessa caixa, velho. Porque a gente acho que lucrou muito, mano. Tá, agora a gente nem tem mais saldo pra abrir, pessoal. Olha aí, é essa a questão. Eu ia abrir essa caixa e ia fazer upgrade. Porque essa caixa dá pra você dropar em tines muito legais. Mas de primeira veio uma faquinha, rapaziada. É uma faquinha. O Carambit Sloughro. Sloughro. Não sei nem falar o nome dessa faquinha. Nós estamos com quase 3 mil dólares aqui, drop. Quase 15 mil reais. E, cara, tamo aí, ó. Tamo bem tranquilinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos brincar com essas skins aqui, ó. Essas mais baratinhas. Vamos ver o que dá pra gente fazer nelas. 2X. Uma faquinha aqui, ó. Uma... A casinha. Nem faquinha quero não. Quero uma casinha. Para, 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 para. Easy, papai. Tá lá na conta. Mais 197. Suavinho. Com as skins mais zoadas. Então deixa ela de lado lá. E agora a gente vai gastar mais as skins zoadas. 2X de novo. Easy, papai. Mais um lucrinho. Tá bonito, viu, rapaziada? Tá pagando porque sabe, né? Vamos ver se essa 2X vira 200, mano? Eu confio, olha. Eu confio. Opa. 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 Caralho, rapaziada. Perdemos. Mas perdemos bem pouco, mano. Porque a gente investiu pouco. Mas se a gente tivesse lucrado, a gente ia lucrar como? Com flores, né, mano? Aqui deu bom. Tá bom? Eu vou fazer mais um upgrade, rapaziada. Nessa de 100 dá pra 200, mano. 220. 24. Olha. Olha, tem jogo. Nice, mano. Que isso, velho. Que isso. Isso é um vídeo de como lucrar um upgrade, velho. Maluco do céu. Vou continuar gastando essas mais baratinhas pra ver o que vai dar. Uma faça e uma faquinha. Faz uma faquinha. Para, para, para. Agora eu acho que deu ruim. Falei demais, rapaziada. Começou da ruim, ó. Perdi uma, mas tô suave, mano. Tô nem vendo, velho. Vou gastar mais uma. Ai, velho. Eu tô ignorante. Tô ignorante. Tô burro, velho. Você parece burro? Já lucrei. Já vou sair. Tá bom, pessoal? Porque o erro de muita gente. O que drop é isso. Lucra bastante. Vai lá e perde porque tá... Tô ansioso. Tá burrão. Chega. Para aí, rapaziada. Lucrei absurdo. Chega. Bom, pessoal. Não esquece, mano. Você vem aqui no que drop. Lembra de utilizar o promo code DNXCSGO. O link tá aqui na descrição. Se você for brincar, lembra que é pra você brincar com responsabilidade. Pra você lucrar no upgrade e pegar skins, caixas boas. Não é tão fácil como parece, tá, pessoal? Mas, né, hoje a gente saiu lucrativo. Então, não é sempre que a gente sai lucrativo e a gente pode perder quando ganhar. Eu tô sendo bem sincera com vocês, tá bom, pessoal? Porque, assim, eu já deposito muito aqui no que drop e sei muito dessas paradas, tá ligado? Tem os saldos de bônus que você pode ganhar também. Eu ganhei 34 aqui, ó. Eu ganhei 29 bônus e uma skinzinha pra vocês aí que eu posso estar fazendo sorteio na live, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.